Olá, eu sou Ezequiel Souza e hoje é vídeo de tag Sim gente, já estamos o que? No meio do ano e como é de costume, eu acredito em todos os canais de booktubers A gente faz o que? Aquela booktag bem famosinha aqui do booktuber Que é a booktag dos 50% Onde a gente vai fazer mais ou menos um balanço do primeiro semestre do ano Vamos expor aqui, é os melhores, os piores e fazer essa interação com vocês É uma tag bem legal e espero muito que vocês gostem Então não vai esperando muito, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo Pra eu saber que você passou por aqui Lembrando que eu vou deixar o link de compra aqui no box de informações Caso vocês tenham interesse de estar adquirindo qualquer um dos livros que eu citar aqui nesse vídeo Ou qualquer outro, compre pelo link do canal Porque comprando por esse link, vocês ajudam muito ao crescimento do canal Eu vou deixar também meu Instagram aqui embaixo Caso ainda você não me segue, corra lá pra me seguir Assim vocês vão ficar mais próximos de mim Sabendo a minha leitura atual, um pouco mais a minha vida pessoal Então se não me seguem, corra lá pra me seguir Ok? Então chega de enrolação e vamos logo começar essa booktag Bom gente, a booktag é bem grande, são 15 perguntas Eu não vou ficar aqui estendendo muito Então vou tentar ser o mais breve possível pra não ficar um vídeo muito longo E eu acredito que todo mundo já conhece essa booktag A primeira pergunta é O melhor livro que você leu até agora em 2020 Gente, sem sombra de dúvidas Eu nem tive muita dificuldade pra escolher Porque quando eu li essa pergunta, de cara já me veio esse livro em mente Porque sem sombra de dúvidas foi o melhor livro que eu li até então É um livro que eu peguei um carinho, um amor Um apreço muito grande por ele Todas as vezes que eu olho pra minha estante E presencio, né, que aquele livro foi finalizado Eu tenho algo muito gostoso no meu coração Porque realmente foi um livro que me contagiou muito E o livro em questão é A Dança da Morte de Stephen King Que eu amo Stephen King não é novidade pra ninguém Que eu amei esse livro Pra quem me acompanha também não é novidade Mas sim, é um livro que Apesar de ser um calhamaço Tem as suas partes que é um pouco arrastada Enroladas Mas mesmo assim, Stephen King trouxe uma história muito gostosa Muito contagiante Aonde você simpatiza com os protagonistas Aonde você fica por dentro dos acontecimentos Stephen King tem uma facilidade muito grande aqui De nos apresentar a história E consequentemente fazer com que a gente sinta Tudo que ele quer passar pro leitor Então é um livro completo É aquele livro que eu olho e falo assim Não tá faltando nada Pelo contrário, é um livro completo Que vai mexer com a sua cabeça Vai te entreter E vai trazer uma história linda Que eu tenho certeza que se você der uma oportunidade Você vai simplesmente adorar esse livro A Dança da Morte A segunda pergunta é A melhor continuação que você leu até agora Em 2020 E gente, eu já li várias continuações E que eu adorei Mas tem uma continuação Em especial Que foi uma trilogia Que eu não só li Continuação Eu comecei E praticamente finalizei Essa trilogia No primeiro semestre do ano E eu sou muito feliz com isso Porque eu me apaixonei Ainda mais por essa autora E os protagonistas Os personagens aqui Dessa trilogia É aqueles personagens Que te cativa Então eu olho pra essa continuação Olho pra essa trilogia Finalizada E eu fico muito feliz E eu estou falando, gente A trilogia As Peças Infernais De Cassandra Clare E a continuação Que eu coloquei em questão É Príncipe Mecânico Gente, porque eu não li Essa série antes, né? Eu já estou lendo Há algum tempo Instrumentos Mortais Mas eu falo com vocês O meu quesito ali De amor e ódio Por essa série Eu gosto da série Mas eu acho A protagonista principal Que é a Clare Muito insuportável Então em muitas vezes O livro Eu costumo olhar Com uma forma tediosa Por causa que eu não suporto Clare Apesar de ela ter ficado Melhosinha pro final da série Tá, gente? Eu não estou falando mal Da série em nome de Jesus Mas, gente Anjo Mecânico Essa série As Peças Infernais É uma série Que Cassandra Clare Eu acho que fez O melhor dela Sério O melhor de Cassandra Clare Sem sombra de dúvidas Está nesses três livros É... Do... Das Peças Infernais Eu já estou finalizando Os Instrumentos Mortais E baseado na série Instrumentos Mortais Eu posso falar isso Eu não sei em comparação As outras séries da autora Mas sem sombra de dúvidas Do meu primeiro semestre Só pra finalizar Que eu já estou enrolando Foi a melhor continuação Gente Eu estou assim Muito amores por essa série Eu quero ler tudo De Cassandra Clare Se eu estava com dúvida De continuar Instrumentos Mortais E talvez parar Depois que eu li Essa trilogia Eu tenho certeza Que até a bula de remédio De Cassandra Clare Que lançar aqui no Brasil Eu vou querer ler Porque eu estou Simplesmente apaixonado Nessa série A terceira pergunta Algum lançamento Do primeiro semestre Que você ainda não leu Mas quer muito E gente O livro lançamento Eu não tenho em mãos Que eu quero muito ler É de Colin Hoover Eu acho que é Verity Eu acho que se pronuncia assim Que é um thriller De Colin Hoover E diz que é o primeiro thriller Que ela escreve Ela tem essa facilidade De escrever aquelas histórias Tocantes Então thriller É uma novidade Eu já li um livro De Colin Hoover E eu adorei E eu quero muito ler Esse livro Eu só não li ainda Gente porque eu não tenho em mãos Mas eu tenho certeza Que assim que eu tiver A oportunidade de pegar Esse livro em mãos Ele vai entrar Para próximas leituras Porque eu estou muito Ansioso para me saber Como vai ser essa história E ver como é A escrita de Colin Hoover Voltada ali para o thriller Será que vai ser bom? Será que eu vou gostar? Aguardem Que em breve Em nome de Jesus Eu quero fazer essa leitura A quarta pergunta é O livro mais aguardado Do segundo semestre Gente Eu não sei nem o título Mas eu sei que A Fara Editorial Vai lançar O novo livro De Charlin Donlia Eu acredito que até lá Para o final de outubro Novembro Vai chegar aqui no Brasil E é um livro Que eu quero muito Porque é Charlin Donlia Pode ser qualquer coisa Pode ser ruim o livro Mas eu quero muito ler E eu sou tão ansioso Tão ansioso Que quase sempre Eu falo com a André André pelo amor de Deus Me dá um spoiler Quando que vai ser lançado Esse livro Aí é claro que ela não pode Passar essas informações Para todo mundo Mas mesmo assim Eu estou muito ansioso Eu vou deixar a fotinha Da capa Do livro original Aqui passando para vocês E gente É um livro Que quando for lançado Aqui no Brasil Ezequiel vai parar tudo Porque vai entrar Para a próxima leitura Quero muito ler E sou assim Já tomando até remédio Porque gente Sério Eu acho que eu infarto Sério Porque eu estou ansioso Para esse lançamento Que vocês não tem noção A quinta pergunta É com tristeza Tá gente O livro que mais Te decepcionou Esse ano Gente Em toda minha vida Eu nunca imaginei Que eu ia trazer Essa autora Para o pior do ano Ou o pior Do primeiro semestre Vamos colocar assim Porque é uma autora Que eu amo Mas infelizmente De todos os livros Que eu já li Agora em 2020 O livro que eu olhei Assim Que foi mais decepcionante Para mim Foi o livro da rainha Agatha Christie E vai ser O Homem do Terno Marrom Gente Eu nem vou falar muita coisa Mas eu assim Para mim foi decepcionante O livro Foi aquele livro assim Que me decepcionou mesmo Por eu gostar muito De Agatha Christie Por a maioria dos livros Ela eu ter amado E os que eu não amei Eu gostei Mas esse daqui Realmente foi decepcionante Então vai entrar Aqui para a lista Do livro que mais me decepcionou Agora nesse primeiro semestre A sexta pergunta É o livro que mais te surpreendeu Este ano Gente eu confesso para vocês Que os três livros Que vieram na minha mente Aqui Que me surpreendeu Esse ano de 2020 Até agora Eles já estão Aqui Alguma resposta Dessa booktag Então não queria repetir eles Porque vai aparecer Em um momento ou outro Um já até apareceu Que é a Dança da Morte De Stephen King Mas eu vou trazer um livro Que estava na minha estante Eu não dava nada Para o livro Porque eu ganhei De uma escrita E eu falei Eu vou ler O momento eu vou ler Mas quando eu peguei o livro Para ler O sangue de Cristo tem poder Eu não conseguia largar o livro Foi uma leitura Tão viciante Tão visceral Aquele negócio assim É sério Tinha tempo que eu não sentia A sensação que eu senti Quando eu estava lendo esse livro E eu só tenho Agradecimentos Por essa escrita E eu quero ler tudo Desse autor E eu estou falando De ponto de impacto De Dan Brown Gente Sério É um livro Espetacular Eu não sei como é Os outros livros O autor Eu não sei como é Como é fluida Ou não é As outros livros Que ele lançou Mas esse daqui Minha gente Sério Vai preparado Despedindo Da sua vida social Porque é um contrato Que você assina Com o autor Você começa a ler o livro É impossível você parar de ler Porque realmente O autor aqui É assim Me surpreendeu De uma forma Que eu não sei De mencionar pra vocês Eu só sei dizer Que é um livro Que tem que ser lido Em nome de Jesus Se você tiver esse livro em casa Dê uma oportunidade Leiam E me contem Se vocês amaram Assim como eu amei esse livro A sétima pergunta Gente É novo autor favorito Que lançou o seu primeiro livro Nesse semestre Ou que você conheceu recentemente E o meu novo autor favorito Gente Vai ser Rafael Montes E eu trouxe aqui O último livro dele Que eu li Que é Jantar Secreto Eu li Rafael Montes Por causa da minha amiga Tami de Carve Que ela sempre me indicou Rafael Montes Ela me presenteou Com o Dias Perfeitos Eu li ele em janeiro Em fevereiro Eu li Bom Dia Verônica E agora em julho Eu li esse Jantar Secreto Gente Que foi um presente de escrito também E eu sou apaixonada Eu quero ler tudo desse homem Porque a escrita dele Pelo menos No Dias Perfeitos E Jantar Secreto Eu achei impecável Esse livro aqui Jantar Secreto Só pra vocês terem noção Eu li ele em menos de 24 horas Porque eu não conseguia largar Sério É um thriller Que mexe com o seu psicológico Mexe com o seu emocional Tem partes horrendas Que dá nojo Dá ranço Dá ânsia de vômito Tem personagens que você quer matar Você Sério É um livro Que tem uma carga Assim Eletrizante mesmo Eu imagino esse livro adaptado Como seria um arraso no cinema Gente Sério Como seria interessante Ter uma adaptação desse livro E quando você acha assim Que pronto Rafael Montes já entregou Tudo que ele tinha que entregar Praticamente assim Nas últimas linhas Nos últimos capítulos Ele consegue ainda Dar um plot twist Uma virada de mesa Que você fica com o queixo caído Então eu não poderia Colocar outro autor Nesse primeiro semestre Eu só tenho um agradecimento Pra Tama de Carve Porque realmente Rafael Montes Entrou aí pra lista Dos meus autores favoritos A oitava pergunta Gente Na verdade A oitava e a nona pergunta Eu vou responder Com a mesma resposta Então eu vou ler as duas aqui E depois eu dou minha resposta E eu explico o porquê A oitava é A sua quedinha Por personagem fictício Mais recente E a nona Seu personagem favorito Mais recente Eu vou ter que colocar Gente Jane e Will Aqui nessa resposta Porque esses dois personagens Se me conquistaram A Tessa também Aqui né Da série Protagonista Principal Ela também me cativou muito Mas esses dois em especial Conseguiu conquistar O meu coração No primeiro momento Eu fiquei assim Com um pouco de ranço dele No primeiro livro Mas a partir do segundo A autora explicou Um pouco da vida dele Então é uma quedinha Que eu tive sim Eu fiquei tossendo Por esse triângulo amoroso Eu nunca imaginei Na minha vida Que eu iria torcer Pro nosso uruba Gente Mas eu torci Por esse triângulo amoroso Que vocês não tem noção Eu fiquei assim Gente Cassandra Clare Arruma um jeito De dar um final feliz Pra esse triângulo amoroso Não de vida Faça algo assim Decente Porque eu tô cansado De triângulo amoroso Que um sai bem E o outro não sai bem Gente Eu dei esse negócio Porque muitas vezes Você torce pros dois Porque você tem essa capacidade E Cassandra Clare Que me surpreendeu Com a forma que ela deu O destino Como ela guiou o destino Desses dois protagonistas E sem sombra de dúvidas Eles teriam que estar Aqui nessa resposta Porque gente Merecem Quem já leu essa série Vai entender Porque eu escolhi esses dois Pra responder essa pergunta A décima pergunta é O livro que te fez chorar Nesse primeiro semestre Gente Eu não sou de chorar muito Com livros Eu me emociono Tem momentos que eu fecho Até o livro Porque realmente tem livros Que tocam muito na gente E esse que eu vou mostrar Pra vocês Eu não chorei De derramar lágrimas Mas eu me emocionei Eu senti a história De uma forma Que eu nunca imaginei Que eu sentiria uma história lendo E eu estou falando Gente De O Amor nos Tempos do Ouro De Marina Carvalho É um romance de época E esse livro eu li Por indicação da Glaucia Do Alegria Literária Gente Por Deus Eu terminei esse livro A minha vontade era De pegar um ônibus E ir na cidade da Glaucia Pra dar um abraço nela Porque que livro foi esse? Que tapa na cara que eu levei? Gente Porque é por Deus Quando eu vi que a Glaucia Glaucia me perdoa Mas eu vou ter que falar Mostrou esse livro Que ela estava me indicando Eu falei Meu Jesus do céu O que que eu arrumei Pra minha cabeça Que como assim? Porque eu não gostei muito Da capa Me desculpa Tá gente Eu não gostei muito Então eu falei Gente do céu Ai meu Deus do céu Vou ter que ler esse livro E eu peguei pra ler ele Gente Totalmente despretensioso Tá Eu vou ler Porque eu assumi um compromisso E eu vou honrar Com meu compromisso Mas gente No primeiro capítulo Eu já me apeguei Nos personagens De uma forma Que eu falei Gente eu quero mais Eu terminei esse livro Assim querendo mais E a Glaucia me disse Que esse aqui É o primeiro livro De uma série E tem um outro livro Já lançado Que é com protagonistas Que estão aqui nesse livro Então com certeza Eu vou procurar Porque eu quero muito ler Porque realmente Esse livro aqui Me contagiou de uma forma Gente Leiam Porque eu tenho certeza Que vocês vão se emocionar também A décima segunda pergunta é Melhor adaptação cinematográfica De um livro Que você assistiu Até agora Em 2020 Eu não sou de assistir muito filmes Aliás Tem uns dois meses Que eu estou até Me forçando A ver filmes Ver séries Pra mim Descansar um pouco a mente Eu estava muito ali Querendo ler E eu ficava só em leituras E eu estou me policiando Pra me começar a assistir também Pra dar um descanso à mente Senão daqui um dia eu fico doido Então eu não vou falar Que é a melhor adaptação Mas a única adaptação Que eu assisti Até agora Em 2020 Foi desse livro aqui É o Silêncio da Cidade Branca Que tem um filme no Netflix Não foi o melhor filme Que eu assisti Mas eu gostei bastante Apesar de o livro Ser trocentas vezes melhor Eu gostei Razoavelmente Do filme também O filme tem aí Os seus pós E tem os seus contras Mas é uma adaptação Que valeu muito a pena assistir Me acrescentou Algumas coisas Que deixou Talvez Que eu deixei passar disperso Quando eu estava fazendo a leitura E fez com que eu entendesse Outras coisas Principalmente O cenário Aqui tudo Então eu achei assim Bem interessante a adaptação Como eu disse Não é a melhor Mas é a única Que eu assisti Então eu não ia deixar em branco Eu resolvi colocar essa aqui mesmo Se vocês quiserem assistir Está disponível no Netflix A décima terceira pergunta É sua resenha favorita Desse primeiro semestre Escrita ou em vídeo Gente eu sou péssimo com isso Porque eu gravo, gravo, gravo E eu nunca gosto É assim Eu sou muito crítico Com as minhas resenhas E eu não sei Sempre eu acho Que está faltando alguma coisa Sempre quando eu termino de gravar Eu acho que eu poderia ter entregado um pouco mais Ter falado um pouco mais Ter explicado um pouco mais Mas de todas as resenhas que eu postei Que é trocentas né gente Porque eu sou o canal da resenha né De todas as resenhas que eu postei A que eu gosto muito Que eu me sinto satisfeito Quando eu assisto Que é justamente a resenha do livro A Dança da Morte Que eu já mostrei aqui nesse vídeo A décima quarta pergunta é O livro mais bonito que você comprou Ou ganhou este ano Gente eu vou ter que colocar esse livro Eu queria colocar outro Mas eu não resisto Eu vou ter que colocar esse Que é gente Orgulho e Preconceito De Jim Austin Gente juro pra vocês Quando esse livro chegou aqui em casa Eu fiquei numa alegria tão grande Que eu estou com medo de ler Neste livro E estragar ele Eu ganhei esse livro De presente de aniversário De uma escrita linda e fofa Aqui do canal Que é a Vanessa E gente sério Foi um presente que eu ganhei Que eu estou babando Nesse livro até hoje Eu estou Como eu já disse Vou até repetir Com medo de pegar esse livro Pra ler e estragar Eu acho que eu vou comprar Ou tentar arrumar aí Um ebook Pra mim ler em ebook Porque sério Eu acho esse livro lindo Vanessa muito obrigada Adorei o presente Eu sempre falo isso gente Porque realmente É uma das edições Mais bonita da minha estante Porém Todavia Entretanto Gente eu vou ter que Dar uma roubadinha E vou ter que mostrar outro livro Porque eu ganhei recentemente também Da minha amiga Samara Pimenta E eu estou babando nesse livro Eu achei ele também lindo E eu estou falando de Rex A Samara me deu Assim de surpresa Eu fiquei surpreso Quando eu vi Quem me acompanha lá no Instagram Viu que eu surtei Real E sério Tá entre os mais bonitos Da minha estante Eu estou pensando até em gravar As capas mais bonitas Da minha estante E em um próximo vídeo aí Pra soltar pra vocês Atualizar na verdade Que já tem um vídeo assim No canal Mas Rex também É uma edição linda Que eu adorei Também o presente Muito obrigado Samara E eu não poderia deixar De citar esses dois livros Aqui nessa tag E pra finalizar A décima quinta pergunta é Quais livros você precisa Ou quer muito ler Até o fim do ano Gente o primeiro livro Que eu vou colocar aqui É um que eu estou lendo Tem um século A minha vida de leitor Se resume nesse livro Que é Os Miseráveis Eu estou na quinta parte Só falta uma parte gente Mas eu não consigo pegar o livro Mas até o final do ano Eu quero muito ler Na verdade eu vou ter que Reler a quarta parte Porque eu não gravei Diário de leitura Então eu não quero gravar Assim com as coisas Que tem na minha mente Eu quero reler Pra gravar bem precisamente Mesmo pra vocês Pra conseguir passar Minhas opiniões E quero muito finalizar Esse livro Esse é um dos que Eu quero finalizar E eu também quero ler Esse que eu acabei de mostrar Orgulho e Preconceito Na verdade eu quero Focar um pouco gente Em clássicos Eu acho que eu estou Precisando E eu não sei Eu estou sentindo Que eu já estou Na vibe De ler clássico Eu quero ler O Corcunda de Notre Dame Eu quero ler O Conte de Monte Cristo Não esse ano tá gente Em nome de Jesus Eu não consigo não Mas são livros Que eu nem tenho ainda Mas de um tempo pra cá Eu sou assim Com vontade de ler De ter Entendeu Então eu vou focar Nesses dois clássicos Que eu tenho aqui Vou finalizar os miseráveis E vou focar em orgulho e preconceito Assim que eu finalizar Eu pretendo aí Abrir uma deixa Na minha vida Pra conhecer Alguns clássicos E quem sabe Adorar Assim como várias pessoas Adoram Bom gente É isso Gostaram do vídeo? Espero que sim Se gostou Não se esqueça Deixa o seu like Se inscreva no canal E comente aqui embaixo Pra eu saber Que você passou por aqui Ok? Eu vou ficando por aqui Tchau, tchau E até a próxima